A proposta desse vídeo aqui é o seguinte, se tivesse que ter apenas três fragrâncias separadas por ocasiões, eu pensei e numerei três aqui. Como eu falo, eu estou fazendo vídeo aqui pra vocês, estou pensando em vocês, porque se fosse pra mim, às vezes eu não escolheria os perfumes que eu estou falando. Então aqui, o que eu penso é o seguinte, eu vou colocar, por exemplo, aqui um perfume nacional. Eu não teria, tá bom? Mas não quer dizer porque eu não gosto de perfume nacional e tal, já tive vários, mas é por uma opção mesmo. Mas eu vou indicar porque é um perfume mais acessível, mais fácil de encontrar, mais barato. Então tem que ter nessa lista, porque isso vai ajudar você que está na procura de um perfume. Vou separar por ocasiões. Trabalho, meio que formal assim, lugar climatizado, que é o que a pessoa vai estar a maior parte do tempo dela, é no trabalho. Então é um perfume que ela vai ter que acessar direto, conseguir ser fácil. Segundo lugar, dia a dia, tipo assim, tá de boa, tá em casa, a mulher mandou ir na feira, vai lavar o carro. Ou ela saiu pra fazer uma coisa simples, de repente ela já tá numa festa, entendeu? Chegou lá na casa de um amigo, tá rolando uma festa, o perfume ele vai também entregar, vai ter desempenho, vai ter qualidade, vai ter sofisticação. E o último lugar seria uma festa, uma balada, uma ocasião, tipo night, assim, ostentação e tal. Então também precisaria de um perfume como esse. Então, bora lá. Olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Luciano, você está no meu canal e eu já vou falar do perfume ideal para o trabalho. Que provavelmente é onde você vai passar a maior parte do seu tempo. É um perfume nacional, é o único nacional, na verdade, ele é mais de entrada, mais baratinho também. E toda vez que eu indicar um perfume, toda vez que eu mostrar um perfume, eu vou indicar um outro que eu não tenho aqui na minha coleção. Mas que também seria show de bola de vocês conhecerem, de vocês adquirirem. Então, vamos lá. Para o trabalho, eu indico ele. Nacional, Zahad, tradicional. Um perfume aromático, um perfume muito chique. Eu me lembro que, acho que em 2010, eu fui fazer um trabalho para um cara que trabalhava para a Aramis, o consultor da Aramis, alguma coisa assim. Ele colocava umas camisas bonitas e ele passava esse perfume. E eu estava fazendo um trabalho lá no apartamento dele. Cara, ele dominava o apartamento inteiro. Todos os cômodos que eu entrava, estava cheirando esse perfume. E eu falava, meu, que perfume importado é esse? Eu já tinha acesso a alguns perfumes importados. E eu já conhecia esse universo. E eu ficava me perguntando, que perfume importado é esse, cara? E aí, quando eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho mais com ele, eu perguntei. E ele me mostrou. Era esse aqui ainda, o quadradão, tá? Esse perfume é antigo. Ele está com uma performance boa, uma projeção boa. Tanto é que uma vez eu fui usar esse perfume. Cara, eu não aguentei. Ele estava gritando, gritando. Eu sentindo ele toda hora. As novas versões agora, eu acho o frasco bem bonito também. Não sei como que está o desempenho do perfume. Mas é uma boa, tá? Você trabalhar assim, lugar até climatizado, escritóriozinho. Vai, vai que é sucesso. Zahad tradicional é um excelente perfume. E um perfume que eu indico, que também é nacional, é o essencial único da Natura. Um perfume assim, com a meio que alta perfumaria, viu? Um perfume excelente, assim, qualidade ímpar, cara. Muito bom mesmo. Um perfume muito gostoso. Sugiro que você vai experimentar. Outros ali também que eu acho muito bom da linha essencial. É o Supreme, muito gostoso. Uma madeira ali, bem nobre. E o Elixir, que também é um perfume campeão. Sugiro você conhecer, você experimentar também, que é coisa boa. E para o dia a dia, imagina que você está de boa. Está de boa, vai num shoppenzinho, só pra almoçar, só pra fazer um rolezinho. Ou se não, você vai comprar alguma coisa, depois precisa lavar o carro, precisa ir na feira. Mas, de repente, você, no meio do caminho, precisa passar num lugar importante. Algum compromisso que você tem, alguma coisa assim que você precisa se impor. Esse perfume é ideal. E é ele. O K, de Dottie Gabbana. O K, eu sou suspeito em falar, cara, porque é um perfume que eu acho incrível. Ele é um aromático também, um perfume bem azulzinho. Nossa, uma aranha gigante ali. O que eu estava falando? Do K, né? Meu canal está começando, não faz nem um mês. Caso faça sentido pra você, eu peço que, por favor, me ajuda aí. Deixa o like, deixa a inscrição, tá certo? Fortalece aí a nossa família, porque pode ser que o negócio deslanche. E o YouTube fala assim, ah... Estão deixando o like? Vamos entregar esse vídeo, vai. Vamos entregar que o Luciano está merecendo. Conto com você, hein? Perfume bem azulzinho. Eu sou suspeito em falar dele, porque assim que ele saiu, que eu coloquei o nariz nesse perfume, eu amei. Perfume incrível. Perfume bem leve, mas que performa também. Perfume que consegue ser cremosinho, mas fresco, que é uma tendência, né? Uma tendência, assim, até nas perfumarias de nicho também, que eles conseguem usar a base do perfume de forma que deixa ele com um pouquinho aveludado, um pouquinho macio. De uma forma incrível, assim. Ele não é ambarado, mas ele tem, assim, na sua base o vetiver, o cedro e o patchouli, e ele não fica amadeirado, tá? É, assim, de forma incrível. Ele ainda continua aromático pra cítrico. O K de Dolce & Gabbana é um perfume incrível. Você consegue usar em qualquer ocasião, ou qualquer mesma, no escritório também. Muito mais sofisticado, eu acho, muito mais requintado que o Zahad. Mas o Zahad é capaz até de arrancar mais elogios, deixa eu ver. Não sei, cara, tinha que fazer o teste, porque o K é brabo. E uma indicação é o Y, de Yves Soloran. Até fica, né, até que combinou. Aqui é o K e lá é o Y. Perfume genial. Eu fiquei confuso em qual dos dois que eu adquiria, tá bom? Eu fui pra comprar ou o Y ou o K. E no meio do caminho eu ia ter que decidir isso. Eu ainda preferi esse, mas fiquei muito confuso. É até difícil de dizer o porquê que eu preferi esse. Eu acho que ele é... é porque ele ainda é um pouco mais limpo. O Y, eu acho ele ainda um pouquinho mais elegante que o K. Acho o Y um pouco mais fino, mais alinhado. Até parece que precisa estar um pouco mais bem vestido, mais charmoso. Mas vai também, viu? Muito bom. Indicação é o Y. Agora, pra balada, eu desapeguei de todos. Assim, de outubro do ano passado pra cá, que nós estamos agora em março, faz aí uns seis meses, eu desapeguei de uns quase 20 perfumes. Vai, uns 15. Vamos colocar uns 15. A maioria deles eram baladeiros. Eram perfumes que, assim, performavam bastante, gritavam bastante. É aquilo que eu falei. No perfume, no vídeo que eu tô deixando aí no iCard, de desapego de seis que eu falei. São perfumes que eu não consigo usar, ou que a minha esposa não gosta. Então, eu desapeguei de vários, de perfumes de balada. E vou pedir pra você me ajudar agora nesse vídeo, que eu vou colocar aí uma lista dos perfumes que se eu tivesse que comprar por conta dessa ocasião, me ajuda aí, qual que eu compraria. O que eu tenho aqui que eu tive... Assim, é amanhã. Precisa ir amanhã, eu ia ter que usar. O Armani Code, tá? Conforme falei pra vocês, ele ficou até aí na lista de mais elogiados. Imagina assim. Beleza, tô indo pra balada, mas antes vou passar na casa da minha avó pra comer um bolinho lá, tem alguma coisinha lá. Ele vai também, entendeu? Porque se eu for lá fazer esse esquenta e depois ir pra balada, de boa, cara, porque ele não vai incomodar. Agora, tem perfume que se eu tiver que passar antes num lugar como esse, ele vai causar. Se tiver poucas pessoas ali ainda, vai causar, às vezes vai incomodar alguém. Esse aqui já não faria isso, tá? Mas vamos supor que não rola isso, não tem isso. Vou colocar a lista aí e aí me diga qual desses perfumes que nós teríamos que usar, que eu teria que comprar, tá? Estudando aí, analisando. Então acompanha a lista aqui comigo, ó. Coloquei aí o Ultramale de Jean Paul Gaultier, que é considerado e foi por durante muito tempo o rei, o rei do camarote. Ficou ali top 1, top 3, vai, por muito tempo, certo? Mas aí depois entraram outros, como, por exemplo, One Million Parfum, que tem uma performance surreal. Eu testei esse perfume assim que ele saiu, espirrei um pouquinho, acho que pegou um pouquinho na minha blusa. Não lembro muito o que aconteceu, acho que fui espirrar assim aí, foi errado. Cara, não saía, meu. Não saía da blusa, ele até manchou um pouco, colhioso, terrível, terrível. Esse One Million Parfum, ele grita. Você que gosta de perfume assim, vai, vai, porque esse perfume, ele vai ter um desempenho incrível, tá? Quase todos aqui. Um outro, o Versace Eros. A versão EDT, muito gostosa. Não conheço essa daqui, que é a Eau de Parfum, mas falam que é mais redondinho. Ele é mais, mais ok, não tem pontas soltas. É um perfume que também entrega assim, absurdo. Reisão mesmo, elogio, na certa. E não ficaria ofuscado diante de nenhum desses que estão aqui. Depois, o 212 Vip Black é um perfume que eu teria, viu? Aliás, de todos que estão aqui nessa lista, tem três aqui que eu teria, tá? 212 Vip Black, eu acho que ele é um perfume que consegue ir pra balada, consegue fazer isso, mas daria também pra passar na casa da avó antes, tá? É um perfume legal, um perfume macio, redondinho, muito gostoso, também fácil de agradar e tranquilinho até. Esse Scandal é o Le Parfum, tá? Cara, ele também não conhece esse perfume, eu conheço o tradicional. Esse também falam que é melhor, mas assim, quando eu testei o tradicional, é a mesma coisa do Amelian Parfum, ele gritou demais, gritou e até me incomodou, tá? Era um dia de calor, assim, um dia tranquilo, eu falei, mano, como que o cara vai usar esse perfume aqui? Mas repito, pra balada, show de bola. eu cumprimentei uma pessoa e eu acho que ele tava com esse perfume num dia assim, dia de sol, à tarde, não dá, cara, não dá, é aquilo. Se você vai lavar o seu carro e aí você abre o seu guarda-roupa, tá lá um terno, uma gravata, um sapato e do outro lado tá uma camiseta e uma bermuda, você vai limpar a roupa pra lavar o seu carro. Porque a ocasião pede, certo? Então você iria aí na bermuda e na camiseta. pra sair assim, você vai no mercado, você não dá pra você passar um escândalo, velho. É isso que as pessoas precisam entender. É claro, o dinheiro é seu, você é você, você usa o perfume que você quer. Não tô aqui dizendo ou ditando o que você tem que usar. Mas não seria melhor um assim? Seria melhor um assim. Entendeu? Nessa ocasião você trabalha com serviços, vai fazer o serviço aí na casa de alguém. Às vezes a pessoa nem gosta de perfume, mais tranquilinho, aquele perfume mais intimista. E eu acho que esse daqui seria muito bom pra você que trabalha com serviços, tá? Nessa linha aqui, o Y também vai. Tem até umas versões mais fresh do Y, o de tampinha branca, que eu acho que é o fresh ou light, alguma coisa assim, live, enfim. e é isso aí. Vai devagar, tá? Se você tiver quebrado, sem grana, sugiro aí o Egeo Bomb Black. É, porque você sabe, né? É grana. Às vezes o orçamento não dá e esse é o perfume que vai conseguir se comportar muito bem. Perfume docinho, ambarado, com caramelo show de bola, seguindo a tendência aí de vários desses perfumes que eu estou mostrando. Perfume completamente pra isso também, mas que às vezes tenta trazer um certo frescor, uma bergamota, uma hortelãzinha, uma maçã. É um perfume muito bom, muito bem construído. Os outros dois que eu teria, se tivesse com grana no bolso, seriam esses da Parfum de Marli, que é o Leighton e o Pegasus Exclusive, que eu vejo assim, eu não conheço, mas eu vejo assim nas resenhas, deve ser incrível. Obviamente que a Parfum de Marli, ela faz perfumes um pouco mais comerciais, voltados pro público mesmo em geral, só que com uma qualidade acima da média. Então, eu fico pensando, né? Como seria a qualidade desse perfume, eu gostaria muito de poder tê-los. Ainda não dá, né? Não tenho tempo, mas é perfume mais de dois mil reais. Se dinheiro não fosse problema, esse daqui, eu já tava na coleção faz tempo. Um outro muito gostoso é esse Invictus Victor, sem contar que ele é lindo, muito gostoso, muito gostoso mesmo esse perfume. Esse perfume aqui é um arraso, velho, um arraso. Eu lembro que eu fui lá na Renner e aí eu perguntei pro cara lá, pro vendedor, se você pudesse escolher agora um perfume, qual que você escolheria? Ele falou esse Invictus. Eu falei, cara, esse perfume realmente é muito bom, muito gostoso. E esse Azarro de Most, o Antid também, incrivelmente popular, a galera pira nesse perfume, também não conheço, mas, conforme eu falei, eu estaria estudando a possibilidade de ter algum desses aqui. tá certo? Então, pra que o vídeo não se estenda mais, eu quero já agradecer desde já, deixa aí o like, deixa aí a sua inscrição, obrigado por ter ficado até aqui, tamo junto e é nóis!